Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom gente, o vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma dica e hoje venho trazer pra vocês como você fazer o seu próprio óleo de babosa 100% natural gente, é um óleo 100% orgânico, olha só e ele é de babosa, é excelente pro cuidado da sua pele você pode estar utilizando no cabelo, enfim, tem várias opções e se você assiste esse canal, com certeza você vai ter muitas dicas pra utilizar esse óleo e por isso que eu criei pra você me acompanhar e assistir as dicas que vamos criar antirruga, clareador, hidratante, firmador de pele com esse óleo de babosa, tá? tá chegando aqui, sejam muito bem-vindas meninas e meninos já vai se inscrevendo, compartilhando, fazendo parte desse canal pra você receber dicas em gerais de beleza agora vamos lá ao passo a passo então gente, aqui tá as folhas da babosa que vou utilizar a quantidade, vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem vocês estão vendo que as minhas folhas, elas são grandes e ela tem mais ou menos quase um dedo de largura, né? de espessura, tá? então vai depender muito da espécie da babosa que você tem aí na sua casa pra você fazer o seu óleo de babosa eu tô utilizando essas folhas, gente, porque elas estavam ficando feinhas, tá vendo? por causa do frio aqui no Japão, ó, ela tava ressecando então eu vou aproveitar, tá? a quantidade que der pra mim aproveitar igual essa folha aqui mesmo, dá pra aproveitar ela inteira eu vou retirar todo o gel primeiro você lava bem todas as folhas retira toda a casca e vamos utilizar apenas o gel aqui, tá gente? então então gente, ó eu cortei todas as folhas da babosa tá até aqui já no lixo, ó as folhas e rendeu só isso aqui aqui tem algumas que tem um pedacinho de casca mas como a gente vai fazer depois vai ter que coar não tem problema algum se ficar alguns residuzinhos, tá? mas evita tirar o máximo que você conseguir eu já lavei duas vezes coloquei na peneirinha pra sair toda a água e ficar apenas o gel e agora vamos ao processo, tá? pra fazer o óleo de babosa pra gente utilizar nas nossas receitas de saúde e também da nossa pele meus amores, vamos utilizar uma xícara de azeite de oliva usa o da sua preferência como eu moro no Japão eu tô utilizando esse óleo aqui, ó óleo não, gente desculpa é azeite de oliva, tá? eu tô usando esse daqui mas pode ser o da sua preferência e você vai acrescentar uma xícara eu já coloquei aqui a minha babosa o gel, né? e você vai jogar esse azeite por cima aqui em cima e a quantidade de babosa, gente eu aconselho dependendo se a sua babosa for aquela fininha coloca aí umas 10 folhas você retira o gel de 10 folhas, tá? e acrescenta uma xícara do azeite de oliva a quantidade do gel de babosa vai variar muito de cada folha mas a minha também não rendeu muito então assim o que vai acontecer ele vai começar a ferver e vai virar aquele gel não precisa ser uma quantidade muito grande, tá? e vamos deixar aqui, ó ele com fogo baixo vamos deixar com fogo baixo tô colocando a tampa aqui ele ferver, tá? eu coloquei 160 graus o meu fogo e vamos deixar ele ferver se o seu fogo tiver muito alto aí você vai diminuindo e deixa ele mais fraco pra ele entrar em fervura aí você vai ferver mais ou menos uns 20 minutos então, gente olha só como que tá ficando já tem mais ou menos 20 minutos ó ele tá fritando a babosa tá vendo, ó? vou mostrar mais de perto pra vocês aí você vai deixar fritar por isso que não tem necessidade de muita babosa porque, ó isso aqui nós vamos fazer o óleo tá vendo, ó? o óleo da da babosa quase 20 minutinhos no fogo baixo não pode pôr água porque se você pôr água depois ele não vai se misturar e olha eu tô fazendo essa receita à noite o que que eu vou fazer? eu vou deixar eu vou desligar e eu vou deixar curtindo isso aqui de hoje pra amanhã aí amanhã que eu vou pegar se quiser fazer no mesmo dia deixa aí descansando umas 5 horas tá? no mínimo 5 horas pra fazer esse passo a passo gente, isso aqui é fantástico que você evita de tá comprando, né? você pode tá fazendo o seu próprio óleo de babosa na sua casa, tá? então, ó já vou desligar que já vai dar os 20 minutinhos desligar aqui eu abaixei um pouquinho pra 150 porque o meu fogão ele esquenta muito como se o seu fogão for fogão a gás você consegue controlar mas o elétrico ele esquenta muito mais rápido então eu precisei diminuir, tá? então pronto vou esperar agora bom, meus amores está aqui o óleo da babosa como eu falei pra vocês, ó olha só como que ele ficou bem concentrado com azeite, tá? ó, aqui tá o gel da babosa que eu tinha mostrado pra vocês e tem duas opções de fazer você tem a opção de pegar no outro dia depois de umas 5 horas que ele curtiu aqui você pode pegar e bater no liquidificador deixar ele mais concentrado com a polpa ou você pode coar apenas esse óleo aqui né, que foi fervido com azeite e deixamos aí por mais de 5 horas ele é curtindo né, gente aqui dentro do gel da babosa e aí você retira apenas esse gel concentrado que é o que nós vamos fazer, tá? porque dependendo da receita que você for utilizar às vezes você vai te incomodar um pouco a polpa e aí vamos coar ó você vai deixar aqui coando com a peneirinha tá? facinho de fazer dá pra você fazer em uma grande concentração olha aqui o gel, gente ó olha como que ficou o gel esse gel aqui você pode até reaproveitar se quiser ó feito aqui aqui está o óleo concentrado do gel da babosa que vamos utilizar pra estar fazendo as nossas receitinhas caseiras gente olha que maravilha 100% natural orgânico 100% você que fez aí dentro da sua casa maravilhoso maravilhoso se você quiser trocar o azeite por óleo de coco também pode né mas o óleo de coco ele costuma ser um pouquinho mais caro mas aí você já sabe o tanto de nutrientes e de propriedades que você vai estar fazendo pra sua saúde da sua pele gente olha que beleza olha meus amores que maravilha olha gente que maravilha de óleo excelente antioxidantes cicatrizante clareador pra pele hidratante recupera aquela pele seca pele morta pele flácida isso aqui é o poder da natureza pra saúde da nossa pele olha e aí a e a 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 E aí, meus amores? Amores, o que vocês acharam da dica? Viu que dica simples e fácil? Tenho certeza que você vai amar fazer, é muito prático e facinho E é só você fazer, é só você fazer que eu tenho certeza Que depois que você começar a utilizar, você nunca mais vai gastar dinheiro utilizando óleo de babosa Você mesmo vai fazer o seu Sua pele vai amar essa dica e eu tenho certeza que você vai usar sempre Meus amores, vou finalizar esse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado E se gostou, não esquece do gostei Compartilhe, se inscreva nesse canal E fiquem todos com Deus, meninas e meninos E até a próxima dica Tchau! 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 Tchau!